Eu vou dar umas dicas para vocês, para quem quer trabalhar com drones, tentar passar um caminho para quem pilota drones aqui. Um, dois, só. E vocês trabalham com drones ou é só lazer? Ok, ok. Eu vou fazer uma apresentação e depois, no final, a gente responde algumas perguntas. Está bem? Ok? Bom, o desafio aqui é mostrar, tentar colocar para vocês essa resposta, sim ou não, se dá ou não dá para ganhar dinheiro com drones. Eu vou fazer uma visão rápida disso, baseado na experiência que a gente tem, a gente organiza uma feira de drones já desde 2015, focada no uso corporativo. Não para a recriação, tá? Então, eu vou passar um pouco do que eu vi aí nesses últimos três anos, para tentar ajudar vocês aí a tirar dúvidas, para quem quer trabalhar com isso, tá? Bem, agora ficou bom, melhorou. Ok. Basicamente, as pessoas que estão usando drones para trabalhar, elas têm dois inícios. ou ela compra o drone para a recriação, a gente tem uma estimativa que existem 100 mil drones no Brasil e uma expectativa de 10 mil drones que são usados só para trabalhar, cerca de 50 mil drones para a recriação e 40 mil drones que as pessoas estão usando para a recriação, mas já começam a vender uma foto, vender um vídeo, algo assim. Isso são números que não são oficiais porque não tem um levantamento preciso. Então, existem esses dois caminhos. O caminho de baixo ali é um caminho que, eu diria assim, com menos risco. O caminho de cima, a gente tem visto que as pessoas que compram drone para a recriação e começam a trabalhar, elas estão muito desinformadas em relação aos riscos, em relação um pouco do que eu vou falar aqui, regulamentação, e vêm se arriscando fazendo esses trabalhos. Bom, eu organizei em cinco passos, eu chamei assim cinco passos como uma espécie de receita para o sucesso, para quem quer trabalhar com drones, né? O pessoal do BlackBee aí, beleza? Então, agora eu perguntei quem trabalhava com drones, tinham dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Tudo bom? Eu vou passar um videozinho aqui agora, rapidinho, da feira que nós fazemos, bem curto, para vocês terem uma ideia dos diferentes drones que existem. As pessoas estão muito relacionadas com os drones multirotores. Eu vou passar rapidinho, dá para passar o primeiro vídeo? Esse vídeo não tem som, eu vou comentar com vocês algo que vai acrescentar aí dentro desse aprendizado inicial. É um público bem corporativo que vem, vem empresários, investidores, Petrobras, o governo, que está interessado nessa tecnologia, né? Essa parte inicial, a gente chama os órgãos reguladores, Agência Nacional de Aviação Civil, vou falar um pouco depois o que eles fazem nesse setor, o controle de espaço aéreo. ali tem um perfil, e aí existem várias atividades, cursos, palestras, cases, né? Aí uma visão da feira, né? Então a gente pode ver já drones de diferentes tipos. O Brasil já tem pelo menos umas seis ou sete fábricas de drones, já produzindo drones em escala, né? A gente procurou trazer também empresas que fazem a venda de softwares e importados, tem muitos drones, existem dezenas e dezenas de drones fabricados em outros países, alguns deles já tem representantes aqui no Brasil. Olha o pessoal aqui, autógrafo aqui com o Luiz depois. Então, desde 2015, que a gente começou a feira, você lembra que a televisão ia muito e queria ver drones para brincar. Então a gente sempre falava que o drone não é um brinquedo para esse setor comercial, né? E aos poucos a imprensa foi mostrando cada vez mais as aplicações comerciais, né? Principalmente mostrando que o drone, os sistemas, digamos assim, os sistemas embarcados fazem parte do equipamento. Não adianta só você ter um drone. Você tem que ter um software que faça ele fazer as operações, você tem que ter um software que processe as imagens depois, você tem que ter sensores muito diferentes entre si, né? Não é uma camerazinha GoPro que vai resolver as condições mais complexas, né? Isso o evento procurou mostrar. Existem muitos sensores que são muito mais caros que o drone que o carrega, né? O pessoal da área militar tem uma gaiola que sempre é a curiosidade maior, né? Da feira, acho que aqui teve alguma coisa de drone já, né? Vocês já fizeram uma apresentação. Teve uma batalha de drones ontem, né? É isso. Ok, é isso. Pode interromper, vamos para o próximo. Bem, então o passo número um, para quem quer trabalhar com drones, é você conhecer a regulamentação. Quer dizer, nenhuma atividade econômica que tenha sustentabilidade econômica vai ser possível se você não seguir as regras. Isso muito pouca gente sabe, né? E hoje em dia, para quem contrata os serviços, cada vez mais o contratante de uma empresa que vai prestar serviço, ele vai exigir da empresa essas condições. O drone tem que estar homologado na Anatel, né? O drone funciona com radiofrequência, essa frequência tem que ser homologada para que ela não interfira em outras atividades. Isso é obrigatório, todos os drones, inclusive os de recriação. O drone tem que ser registrado na Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC, que coordena a parte de aviação em geral. A ANAC também é responsável em habilitar pilotos. Não vou entrar assim no detalhe da regulamentação, mas, por exemplo, quando você vai operar um drone acima de 120 metros, ou 400 pés, e além da linha de visada, quando você não consegue mais enxergar o drone, você tem que ter uma habilitação, uma carteirinha de piloto, senão você não pode operar. Não vou entrar no detalhe que a ANAC ainda não definiu como que faz isso, mas a operação legal hoje no Brasil só pode ser feita nesse limite. Não pode voar mais do que 400 pés, e nem você não conseguir enxergar o drone. Se você não pode mais ver o drone, você está ilegal. Na prática, a gente sabe que existem situações que... Bom, já as perguntas, vamos fazer depois. E os drones têm que ser registrados na ANAC. A ANAC tem um outro desafio, que ainda não cumpriu, que para operar acima desses limites, cada marca de drone, cada modelo de drone, tem que ter um certificado de aeronavegabilidade, que ainda não foi emitido nenhum ainda. Bom, o DCEA é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Qualquer operação que você vá fazer de trabalho, você tem que comunicar o DCEA. Qualquer operação. Desde que você vá... A não ser que você opere em uma área privada, fechada, como essa aqui, não precisa comunicar o DCEA. Hoje, existem cerca de 30 mil, 35 mil drones já registrados na ANAC. E só 6 mil registrados no DCEA. E cada vez que você for trabalhar com esse drone, se você for trabalhar todo dia com ele, em locais diferentes, você tem que entrar na plataforma do DCEA e pedir autorização. Vou fazer esse serviço, vou operar nessa altitude. Isso é uma coisa que muita pouca gente sabe. Inclusive, o DCEA vai começar agora a multar o operador que não fizer isso. E no Ministério da Defesa, para quem for usar drones para a parte de mapeamento, que é um processo mais complexo, mas é uma pequena parte de prestador de serviço que vai operar nessa área, tem que registrar no Ministério da Defesa. Bom, esse é o passo número 1, então. Conhecer a regulamentação a fundo. Senão, vocês vão ter problemas. Bom, passo número 2, é você definir qual é o perfil da empresa. Qual é o perfil que você quer trabalhar? Você quer fabricar drones, depois conseguir validar o seu modelo, conseguir um investidor, criar escala para ele, registrar, homologar ele na ANAC. Esses fabricantes brasileiros que já estão fazendo isso, elas começaram pequenininhos. Alguns eram startups. Foram fazendo, estão fazendo já há muito tempo, conseguiram investimento e alguns já estão até sendo exportados. No meu caso, da Horus, da Expo Bolts, enfim. Você pode ser o importador de uma marca já existente e abrir uma distribuição aqui no Brasil. Sabendo que você vai ter que dar assistência técnica, não é assim o equipamento. O drone vai cair, ele vai quebrar. Não é um equipamento que tem um risco grande. Então, você importar drones, você abrir uma importadora para trazer os drones, você tem que pensar nessa manutenção e ensinar a pilotar. O prestador de serviço é o mercado mais amplo. 95% das empresas que existem. A gente mapeou, no ano passado, cerca de 700 empresas no Brasil que estão se mostrando atuantes nesse mercado, espalhado por todo o Brasil. 95% são prestadores de serviço, oferecendo uma enormidade de opções. Empresas de manutenção, os drones começam a cair, precisam ser consertados. Já tem oficinas de drones, algumas bem informais, outras mais estruturadas. Locação de drones, os drones são caros, e eles ficam obsoletos. Às vezes, existem empresas que preferem alugar o drone, faz uma operação, depois entrega o drone. Em geral, o drone vem junto com o piloto, você aluga o drone com o piloto. Venda de usados também, porque os drones ficam obsoletos muito rápido. Desenvolvedores de aplicativos, desenvolvedores de aplicativos, hoje é um mercado muito bom, porque você tem que, a partir da imagem que o drone gera, você pode trabalhar com ele em aplicações. Por exemplo, na agricultura, as aplicações são diversas. A cada cultura demanda uma aplicação diferente. Café, cana de açúcar, isso é um mercado para desenvolvimento de software. Alguns já estão prontos, você compra ou aluga, outros você pode desenvolver. Isso é um mercado bom para quem quer atuar nesse setor também. O processamento de imagens e a comercialização de sensores dos mais diferentes tipos. Então, esse é o passo dois. Bom, o passo três seria você conhecer as aplicações. Se você for trabalhar com prestação de serviço, vai ter que entender qual é a demanda, qual é a necessidade de cada contratante. Então, eu listei aqui, por exemplo, agronegócios é a área que tem mais aplicações no Brasil, a agricultura, basicamente. Então, o drone serve para detectar pragas, falhas de plantio, fazer um inventário do que está plantado, fazer pulverização e lavouras, localizar nascentes de água, uma infinidade de coisas. Tem até um videozinho, dá para passar esse vídeo, por favor? Que é uma aplicação genérica, mas dá uma ideia, usando até a prestação de serviço de um drone de asa fixa, que não é muito comum de se ver. Então, aí o drone faz a captura da imagem. Um drone desse tipo, ele faz o trabalho basicamente de forma autônoma. Você programa ele, coloca a coordenada de onde você quer fazer o trabalho, ele decola, vai lá, faz o trabalho e retorna. Evidentemente que se houver alguma condição meteorológica, alguma questão técnica, o operador pode e deve tomar o controle do drone. Mas, a princípio, ele pode fazer tudo sozinho. É um vídeo de uma empresa, mas ele é bem didático. Então, com essas imagens, você pode fazer, por exemplo, um modelo do terreno, uma imagem 3D, no caso ali de uma mineradora a céu aberto, cálculo de volume, enfim. Aqui você pode fazer uma análise de plantio, no caso aí de cadastro urbano. Essa é uma das formas dele decolar. Alguns decolam com a mão, outros decolam com uma espécie de uma catapulta. Parece um brinquedinho, isso aí não pesa mais do que 3 quilos. Acho que nem pesa 3 quilos, pesa menos. e custa na faixa de 70 mil reais, 80 mil reais, algo que não pesa nem 2 quilos. Mas é que tem uma técnica, o valor está na tecnologia que ele tem embarcada. Também a qualidade do material, enfim. Outra aplicação forte que está crescendo muito, o ano passado a gente teve acesso a uma pesquisa mundial que mostra que as maiores aplicações potenciais economicamente, se falando de drones, é na área de infraestrutura. Basicamente de inspeções, de instalações, inspeções de obras. depois vem a agricultura. No Brasil está invertido porque nós somos um país agrícola, tem uma área agrícola imensa, mas essa é uma área que cresce bastante. Então você pode fazer com o drone inspeções em torres de transmissão, cabos de transmissão. Nós temos cerca de 300 mil torres de transmissão de energia no Brasil hoje. e a ANATEL, ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela exige que as operadoras façam uma vistoria uma vez por ano na torre e nos cabos. E os cabos, eles cedem. Isso é feito visualmente com helicópteros, um processo bem demorado, caro, perigoso e os drones estão aos poucos assumindo isso. Então é uma atividade econômica. Pode ser feita com isso. Claro que daí você tem que escolher o drone certo, não é qualquer drone. você pode fazer uma vistoria de painéis solares, plataformas de petróleo, oleodutos, gasodutos, pontes, barragens. No caso de uma ponte que já está pronta, você pode fazer o monitoramento da construção da ponte e depois que ela está pronta, periodicamente você tem que analisar se não tem filtração, se não tem uma rachadura. Isso é feito de uma maneira bastante sem os drones. Você tem que montar uma plataforma, você tem que fazer rapel. É um negócio complexo. com o drone, é muito mais rápido e é mais preciso. Você consegue chegar bem perto, dependendo da câmera que você está usando, ele gera uma informação que nem você, com o rapelista, você resolveria isso. Por exemplo, aquelas usinas eólicas, aqueles cataventos enormes, normalmente você é feito com helicópteros e se o helicóptero detecta algum problema, o rapelista sobe lá e vai verificar mais de perto. Com o drone, você vai direto lá e a pessoa que vai fazer o rapel para consertar, ela vai direto no problema. Ela não precisa ficar indo em todas as torres. Tem um videozinho aqui, tem uma aplicação de painéis solares e de linhas de transmissão. Essa aplicação já é com um múltiplo rotor, com uma câmera termal, que já percebe o calor, não é uma câmera comum. Então, ela já percebe, por exemplo, problemas ali naquele painel que a olho nu não poderia ver. Essa transmissão pode ser, digamos assim, essa checagem pode ser feita depois ou pode ser feita online, depende aí do equipamento e da tecnologia. Aí já é uma câmera normal, mas já está detectando ali um problema. Aí já é uma checagem nas torres de transmissão. Imagina que isso possa ser uma ponte também. Então, o drone tem que ser operado com muita qualidade ali, o operador tem que ser bom, você pode programar algumas coisas, mas o operador tem que ser mais, o piloto tem que ter muito mais habilidade. Fala, tudo bem? Aí ele vai identificando eventuais problemas. Você pode chegar, fazer um zoom e verificar ali que tem uma peça que está um pouco envelhecida, são trabalhos que uma empresa de energia investe um milhão, dois milhões de reais para fazer isso, dependendo do trecho. Então, são projetos significativos. Essas empresas não vão contratar nenhuma empresa de drone que não esteja habilitada, que não esteja registrada. Esse é um fato. Ok. Bom, o drone também pode ser usado para partir de impacto ambiental, a gestão de cidades, identificação de favelas, de construções clandestinas, identificações de áreas de invasões perto de áreas ribeirinhas, identificação de construções regulares, topografia, mineração, engenharia de obras, enfim, aí nem pus vídeo aí porque seria um pouco redundante. Bom, e aí na parte de eventos, nós até conversamos ali, qual é o teu nome? Não, é dele aqui, do Kiaui, né? Qual é o teu nome? Samuel, Samuel. Então, a maioria das pessoas que começam a trabalhar filmando eventos, casamentos, né? Eu lembro que numa feira nossa, em 2015, depois de uma apresentação, dois rapazes vieram falar comigo e disseram, olha, a gente trabalha e no fim de semana a gente filma casamentos, fotografa e filma com drones. E ele falou que ele descobriu ali na feira que ele pode fazer um trabalho de agricultura de cana-de-açúcar, ele pode ganhar em um trabalho o equivalente a 40 casamentos. Aí ele até falou eu não aguento mais fazer casamento porque é um saco, porque tem que ir lá, daí a noiva não gosta. Só que daí ele viu que não é com o drone que ele faz casamento que ele vai fazer agricultura. Ele vai ter que investir, enfim. Então tem essa parte de filmagem, falando já um pouco sobre o mercado, é um mercado que está muito prostituído. Porque o pessoal que faz filmagem profissional mesmo, usa drone, faz com alta qualidade e cobra bem por isso. E usam câmeras especiais. Agora, qualquer um hoje quer fazer o seu filminho e quer vender. Então tem casos assim de profissionais que diz, poxa, eu faço esse trabalho aqui por 5 mil reais. Aí aparece um cara lá que oferece por 500 reais. Ele não está homologado, ele não sabe fazer direito o trabalho e às vezes o contratante, pô, 5 mil, 500, eu vou contratar esse cara. Então é complicado. Então quem for começar nessa área de filmagens, se for fazer essas filmagens de casamento, assim, você vai ter muita competição. Muita competição. Tem que pensar bem se vai dar sustentabilidade. Você pode até começar com isso, e depois já pensar em trabalhos que têm um valor agregado maior. Bom, esse filme aqui, vai passar esse filme? Esse filme foi premiado. Nós fizemos, no ano passado, o primeiro festival do show de filmes. Ele tirou em primeiro lugar de um brasileiro, Lincoln Codata, até vou jantar com ele amanhã. Tem uma música, tem uma música legal, mas não vai dar para ouvir. Vocês lembram do Acidente de Mariana? ele chegou lá no dia seguinte, e a área estava interditada, mas daí o pessoal deixou ele entrar e fazer, olha, você pode fazer um filme de, você pode usar uma hora. Aí ele entrou e fez esse vídeo, foi premiado no exterior, tem uma música muito impactante, você se emociona, e ele mostra algo que isso tem um valor agregado enorme. Ninguém tem essas imagens aí. Se é difícil alguém obter isso no dia seguinte, no estrago que foi feito lá, só o drone poderia fazer isso. Então, aí é um trabalho profissional, uma câmera, um trabalho planejado. esse é só um exemplo. A maioria das imagens que você vê hoje na televisão de carros, motos, tudo em movimento é feito com drones, mas feito por agências que contratam profissionais de alto nível para fazer. Então, acho que essa é a diferença entre filmar casamento e fazer esse tipo de filme. Você tem, claro, o mercado de empreendimentos imobiliários, hoje os investidores querem saber se o prédio que eles investiram está ficando pronto. Daí vai lá, alguém filma, mostra para eles. Aí depois querem se fazer um filme para colocar numa imobiliária. Esse é um mercado um pouco melhor do que casamento, porque é mais profissional. Certo? Ok. Pode. Vamos passar a outra? Bom, existe um mercado futuro. Semana passada eu recebi um e-mail lá dos Correios. Como a gente tem esse contato com a feira, os Correios queriam fazer um projeto de monitoramento dos estoques dentro dos galpões. Os Correios têm galpões enormes com as mercadorias e eles precisam monitorar aquilo, eles querem usar drones para fazer isso mais rápido. A Renault, a Renault em Curitiba tem uma fábrica, eles têm 20 mil carros constantemente no pátio. E esses carros se movimentam, saem da fábrica, vão para as concessionárias e eles têm que fazer um, digamos, um inventário diário desses carros. Eles têm uma empresa que eles pagam 15 mil reais para uma pessoa todo dia passar do lado dos carros e ler com o scanner código de barras. Então, eles agora estão desenvolvendo um projeto para o drone fazer isso de forma muito mais rápida, mais barata e fazer esse controle de estoque no pátio deles. E tem a questão da entrega, eles devem ter ouvido falar, não, já tem uma empresa em São Paulo que entrega pizza ou lá nos Estados Unidos já estão entregando, a Amazon está entregando. isso tudo não é verdade, não existe. A regulamentação para a entrega de produtos do delivery que requer um drone autônomo é proibida no Brasil e no mundo inteiro. Ainda tem um processo longo de a tecnologia avançar para fazer isso de forma segura e aí a regulamentação permitir. O que eu acho que vai acontecer vai ser um trabalho semi-autônomo. Você vai conseguir fazer entregas não de pizza, entrega, por exemplo, de alimentos em regiões mais pobres, remédios em regiões remotas como já está acontecendo na África, mas com drones que eles fazem tudo automaticamente, mas existe um controle de um piloto. Às vezes um piloto controlando vários drones. Se houver algum problema, o drone pode ser controlado por aquele piloto remoto. É mais ou menos como, infelizmente, os drones de ataque. Os drones de ataque eles decolam, vão lá, jogam a bomba, eu volto. Mas tem um piloto ali que se precisar fazer algum ajuste na mira ou fazer, ele faz. Então, não é um exemplo muito humanitário, mas é um pouco isso que, esse é o potencial mais na frente da questão dos drones. Podem acreditar que daqui a 5, 10 anos vai ter muito drone voando em cima das nossas cabeças com linhas, com avenidas eletrônicas para eles voarem. Isso vai acontecer. vai demorar, mas vai acontecer. Aliás, os carros autônomos estão aí já mostrando a viabilidade. Bom, o quarto passo, nós estávamos no terceiro, que seriam as aplicações, é você conhecer os tipos de drones. tem drones de 5 mil, de 10 mil, de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil, de 100 mil reais. Tem câmeras termais que custam 300 mil reais. Então, são, esse tipo de conhecimento é básico para decidir em que área que você vai atuar. Isso é bem importante. E por último, você tem que ter uma equipe, você tem que pensar na equipe, né? Você tem que ter pilotos bem treinados, porque você está operando um equipamento caro. Se ele cair, o seguro, por exemplo, a ANAC exige seguro obrigatório contra terceiros. Você não pode operar com drone para trabalhar se você não fizer um seguro. custa mais ou menos 600 reais por ano, 700, e paga uma indenização de até 230 mil reais. Caso aconteça algo com a, ele cai, machuca uma pessoa, ou estraga uma casa. Isso é obrigatório. Seguro obrigatório é como você tem o seu carro. Você fazer o seguro do seu drone, se ele cair, ele é caro, o seguro te paga, aí é um problema seu. Você pode fazer se quiser. Agora, para trabalhar, agora, o contratante pode te exigir um seguro maior. Por exemplo, no Rock in Rio, Rock in Rio, usou-se muito drones. Os drones lá tinham um seguro de milhões. A contratante Rock in Rio, disse, olha, você pode, vou contratar você para fazer o trabalho, mas o seguro é milhões, para se cair e machucar as pessoas, quem vai pagar sou eu, então eles fizeram um seguro mais alto. Mais do que o mínimo. E a equipe multidisciplinar, se for trabalhar com agricultura e você não é agrônomo, você vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade porque você tem que entender melhor o que o teu cliente quer. Você vai trabalhar na área de inspeções, tem que ter alguém que entenda as inspeções. Senão você vai fazer uma imagem que não tem nada a ver. Então, essa equipe é importante. Ou você vai ter junto com você, ou você vai ter um parceiro que faça isso. Isso é bem importante pensar. bom, é... Existe agora uma luta, um esforço da comunidade para divulgar essa campanha drone consciente, que é voar de forma segura e seguindo as normas. Porque se um drone cai, se a pessoa está brincando com o drone, se está trabalhando, ele vai machucar da mesma forma. Então, eu vou mostrar esse vídeo. Veja, antes de mostrar o vídeo, existem muitas regras. Você não pode voar em cima de pessoas, pessoas não anuentes. Você não pode estar em um parque sem um drone e estiver em cima de você voando, você pode chegar para o guarda e dizer, olha, eu não autorizo esse drone a voar em cima de mim. Existem várias regras. E é bom quem for trabalhar entender. Agora, você não pode voar perto de presídios, não pode voar perto de aeroportos, pelo amor de Deus. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo bem legal que eu peguei no YouTube, dá para colocar? No aeroporto de Gatewick, na Inglaterra. É uma operação que aconteceu lá. Então, imagine o seguinte, esse desenho representa, é real isso aí, essas linhas azuis são os aviões no espaço aéreo inglês naquele momento. alguns tentando descer no aeroporto e outros passando, indo para outra cidade, enfim. Aí foi detectado um drone ali. Aí, eles começaram a desviar os aviões. Então, toda a linha que não é azul, que é dourada, já são aviões que foram desviados porque o drone estava voando perto do aeroporto. Então, veja a confusão que começa a acontecer. as linhas azuis são rotas normais, as linhas amarelas já são os aviões ali sendo impedidos de pousar. Então, eles começam a trabalhar em cima. Imagine a confusão do controle, da torre de controle. Considerando que os aviões começam, daqui a pouco começa a acabar o combustível, o cara tem que pensar, será que eu vou esperar tirar o drone dali? Ou eu vou já para outra cidade? Então, começa a acumular, acumula, 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 aí eles começam a descer ali, porque o drone desapareceu. Só que alguns, não dá para encaixar todo mundo, porque aí não dá tempo. Aí, os drones, os aviões começam a ir para outros lugares. Então, por causa de um drone, olha a confusão que aconteceu isso lá nesse aeroporto, nesse momento. Imagine você dentro do avião, com a sua mãe dentro do avião, a sua filha dentro do avião. O pessoal está um pouco iludido. Ah, não, mas o drone é pequenininho, eu sou bom, eu piloto bem. Mas é que é um negócio que você tem que avaliar o risco que você está colocando nas outras pessoas. E aí, não parou ainda, né? Vai embora. Aí, vocês devem ter lembrado que teve uma teve uma situação dessa em Congonhas no dia 12 de novembro, todo mundo sabe, vocês já viram isso? Quem sabe? Então, esse vídeo já está no YouTube, mas ele está, dessa forma que está aqui, ele ainda não foi colocado. o comandante do grupamento aéreo da Bahia, ele pegou e juntou a imagem com o som do controle aéreo. Eles começam a conversar, acho que não vai dar para ouvir aqui. Dá para pôr o som? Ação, o Xené é a ONU 711 e o Xené é 065, atento a drone, mas curta sinal à esquerda do eixo aqui, para dar a hora. Está a 3-4-3-0, o Xené? Está a 3-4-3-0. A gente está se estendendo as aproximações devido ao repórter de se tornando na final aqui. Se eu for se eu faço a escala da presidência de posição, mantenha a 6.000, a presidência de posição curva pela direita, ok? Relativo, ele está na espera, venha a dúvida de um mil pela direita, na 3-4-3-0. Confirma. Gente, a gente recebeu vários troncos e drones na sinal, ok? E pela segurança, a gente resolveu suspender as aproximações, ok? Já lhe informo, já lhe dou mais informações, ok? O gol no 67. Licença. O senhor professor, na minha escuta, se temos uma aproximação de todos os drones, aqui a infra-aérea consegue avistar o drone sobre o final da curta-sinal de São Paulo, inclusive na verde-carnaróis, Então, nós temos que avisar para a volta das aproximações. O nome é o CET. Então, o aeroporto ficou fechado cerca de 3 horas. Uma parte dos aviões ficou esperando e desceu. Uma boa parte foi para outros lugares. Isso gerou um prejuízo grande e uma tensão. E você está ali colocando em risco as pessoas por causa de uma pessoa desinformada que fez isso. Então, é um exemplo real do que aconteceu. Esse acontecimento teve um lance positivo, porque essa campanha Drone Consciente que estava em banho-maria, ela ganhou força com a entrada da comunidade que usa drones para a recriação. E até então, estava muito arredia com as regras. Não, mas afinal, eu só uso o drone para me divertir. Eu acho que as regras têm que ser mais para quem quer trabalhar, mas, na verdade, não. O drone é o mesmo. O espaço aéreo é o mesmo. Então, agora está tendo um esforço grande. As pessoas até perguntam, mas como eu posso participar da campanha? Se você voar de forma segura e seguir as regras, você já está seguindo a campanha. Se você falar isso para os seus colegas, existem grupos no WhatsApp, vocês devem participar de vários grupos no WhatsApp. Tem grupos que, infelizmente, a maioria já está sendo consciente. Agora, tem alguns grupos que o pessoal fica falando, não, mas eu não vou seguir, porque não sei o quê, porque não vou sei o quê. Isso você está até... Se compromete a tua credibilidade participando de um grupo que fomenta o uso fora da regulamentação. Eu costumo dizer isso. Eu acho que esses dias até eu recebi um áudio de uma pessoa que usou uma linguagem muito chula, dizendo que as regras vieram para atrapalhar o trabalho. E aí, isso foi, inclusive, enviado para a polícia, para a polícia identificar esse grupo, que falou aquilo, porque você está incentivando a anarquia. E você está incentivando um ato que pode gerar um acidente. E quem participa do grupo, quem é mediador desse grupo, eventualmente, pode até ser envolvido nisso. Bom, então, voltando ao tema, se dá para ganhar dinheiro com drones, eu acho que dá para ganhar dinheiro com drones. Dá, dá. Agora, não é simples como parece. Você tem que pensar nessas situações e tomar as decisões que você deve tomar. Essas 700 empresas que a gente mapeou no passado, a gente tem percebido que muitas delas fechavam. Ou, no perfil delas, elas queriam fazer tudo. Elas queriam filmar casamento. Eu cheguei a ver sites. Ó, filmamos casamento, fazemos agricultura, fazemos inspeções de obras, fazemos mapeamento. O cara fazia tudo. Impossível fazer tudo. Provavelmente, ele tinha um drone, dois drones, e queria fazer tudo. Aí, aos poucos, ou você fecha, ou você... Não, eu vou fazer inspeção de obras. Eu vou fazer bem feito. Mas é isso. Tem alguma dúvida? Uma pergunta? Microfone. Microfone. Tem outro microfone? Boa noite. Primeiramente, parabéns. Gostei muito da parte, questão da regra e tudo que você falou. Eu trabalho na área de drones, assim, desembolgo, e também trabalho. Eu, inclusive, tive que fazer um cadastro na NAC, no DSE agora, porque tem essa questão do limite de altura mínimo de 30, não passar de 120, dependendo do peso e tudo. Fazer um treinamento para poder voar com... de topografia mais alta. Tem toda uma burocracia. Aquela questão do valor que você estava falando, que, infelizmente, o mercado está prostituído, e é a verdade. Às vezes, a pessoa pergunta... Pede um orçamento, quando eu passo, a pessoa fala, não. Cara, ele me cobra... O valor que você falou, 500 contas. Eu falei, cara, não sai do chão por menos de mil reais, não. Isso, um drone pequeno, um P4 Pro. Aí, ele não está muito caro, mas, assim, existe alguma perspectiva de ter algum tipo de fiscalização para estar inibindo as pessoas que, às vezes, estão prestando esse tipo de serviço a um preço, assim, que acaba atrapalhando a gente? Bom, falando sobre fiscalização, a gente sempre pensa, puxa, a polícia tem que tomar uma providência. A polícia militar, a gente já conversou com o pessoal das polícias militares dos estados, polícia civil, polícia federal, a função da polícia é combater o crime. Eles não... E mesmo assim é difícil, né? Eles não têm como prioridade fazer um trabalho ostensivo. De ver um drone e ficar olhando para o espaço ali, olha, será que aquele drone está irregular, não está regular? Eles estão agora sendo informados para que possam fazer um trabalho de orientação. Orientar a pessoa a seguir as regras. Orientar. Mas ela não pode fazer um trabalho muito forte. A UDCEA vai agora começar a aplicar multas. Multas. Multas que não são baratas, né? A ANAC também pode impor multas. Agora, o contratante é a pessoa-chave. O contratante... Porque se o contratante contratar essa pessoa que quer fazer por 500 reais, provavelmente esse cara não está seguindo a regra de nada, de nada. Se acontecer um acidente, um problema, ele, o contratante, vai ser corresponsável do que acontecer. Então, eu acho que isso vai ajudar, né? Claro que nós temos um caminho grande ainda a perseguir, né? Para que o contratante se sensibilize, as pessoas não queiram, digamos assim, oferecer o trabalho por qualquer preço. É um processo que vai demorar um pouco, mas está bem encaminhado, sabe? Ok? Bem, bom dia. Há um falta de conhecimento geral sobre a aeronáutica quando se trata de drone, principalmente quando se diz, como você disse, sobre a prostituição do mercado. A gente que é piloto comercial, principalmente, sofre disso na aviação. E quando se olha para o mercado de drone, eu vejo que eles estão, principalmente, falta de conhecimento sobre safety e security, o que prejudica ainda mais a visão do drone para a comunidade em geral. O que a ANAC vem pregando muito lentamente em respeito à drone é a questão de liberar com cursos pequenos a prestação de qualquer um poder pilotar um drone. na visão do senhor, somente piloto comercial de aeronave vai poder operar ou qualquer um pode operar? Principalmente, se qualquer um não vai ter esse conhecimento de aeronáutica e principalmente sobre safety. E assim como um carro é uma arma, um drone também é uma arma. Vocês estão pregando essa visão de ter piloto comercial somente pilotando drone ou não? Quando se fala piloto comercial... Piloto comercial de avião. Veja. Ou avião helicóptero, em relação a ser piloto comercial que, pela lei, pelo Código Brasileiro de Aeronáutico, é o único que pode ser remunerado dentro do espaço aéreo brasileiro. Quem é piloto de fora, que está em piloto ambione, piloto entre aspas, que está em voo ambione, não pode receber por isso, dentro do Código Brasileiro de Aeronáutico. Então, vocês estão fazendo esse movimento em sentido a quê? Ser piloto comercial, poder receber para pilotar drone ou não ter essa separação junto com a ANAC? Bom, a campanha, a campanha não é especialmente focada na questão da pilotagem. Mas, existem muitos cursos que ensinam as pessoas a pilotar. Até para não estragar o drone, enfim. Mas, o piloto de avião tripulado e o piloto de helicóptero, eles não podem pilotar drones a habilitação não é a mesma. Até porque é bem diferente, né? Você está dentro de um helicóptero, você está dentro de um avião, é diferente de você pilotar remotamente. Então, não é a mesma relação. E outra coisa que não existe até 120 metros e até a linha divisada, a ANAC não exige nenhuma habilitação. Eu, particularmente, acho que deveria ter um teste para a pessoa ter pelo menos um conhecimento mínimo de aerodinâmica, né? De controle até, digamos assim, emocional na coisa, né? A Odesseia, parece que já vai lançar um curso online em que a pessoa vai ter lá um certificado para tentar fazer com que essa pilotagem em condições não tão severas, mas habilita o piloto. agora, acima dessas condições, só a ANAC que vai definir. E a ANAC está demorando um pouco para fazer essa definição. Ela está esperando, a justificativa que a ANAC deu é que, primeiro, eles querem homologar os aviões, os drones, homologados os aviões, eles vão aí criar uma emenda, um programa para esses pilotos aprenderem a voar acima de 120 metros e além da linha divisada. Mas a questão da pilotagem, eu concordo com você que precisa se melhorar, está muito solto. Está muito solto. Cadê o menino do Piauí? Será que eu assustei ele? Ele desistiu de abrir imprensa. E aí, vocês, do BlackB? Pessoal, mais alguma pergunta aí? Só queria te perguntar uma coisa. Você trabalha com que tipo de serviço que você oferece? Eu sou estudante de engenharia mecânica em Brasília e, desde sempre, eu gostei da área de aviação. Aí, eu comecei a montar meus próprios drones, mas só para voo normal. Aí, depois, eu comecei a ver esse da DJI. Tem um amigo meu que mexe com van de asa fixa, aquelas asinhas, né? E ele mexe com topografia. Aí, a gente juntou. Eu, como Brasília tem muito apartamento, esse tipo de coisa, eu fico mais na área de obras. Só para filmar mesmo o prédio lá, a progressão da obra não é nem manutenção para vender o apartamento antes mesmo de sair do papel. E ele mexe com topografia. É bem mais caro por causa das câmeras, mas eu costumo visitar ele e acompanhar nas lavouras. Eu também quero ficar nos dois. Ganha mais, como você falou. Mas, basicamente, é isso. Legal. Só fazendo um complemento ao que você perguntou, na primeira feira, eu lembro que na abertura tinha umas 800 pessoas lá e o major da aeronáutica do DC perguntou quantos de vocês trabalham com drones há mais do que dois anos? E pouquíssima gente. Nem 10% da plateia trabalhava há mais de dois anos. Então, é tudo gente nova chegando. E quantos de vocês conhecem os termos aeronáuticos? Seis pessoas levantaram a mão. eram todos fardados da fábrica, da aeronáutica. Então, esse é um problema. É um desafio. Imagino que isso foi há três anos atrás. As pessoas... E hoje tem muito mais oferta de treinamento. Então, isso está melhorando aos poucos. Mas ainda não existe uma exigência legal para esse treinamento. Espero que exista logo. Tá bom? Isso aí. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Valeu. Tchau. 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 Tchau.